A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículo 7 a 13 Naquele tempo Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírdes, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os evangelhos nos mostram o chamado, o envio que Jesus oferece aos seus discípulos, aos doze apóstolos e depois aos discípulos. E esse chamado também toca em cada um de nós. Algumas recomendações de Jesus, disponibilidade total, desapego, não ficar seguros pelas coisas que possamos possuir, pelos bens materiais, o dinheiro ou outras posses, mas a confiança absoluta na força do anúncio do reino de Deus. Cada um de nós, na sua medida e segundo a sua vocação e seu estado de vida, pode e deve fazer essa experiência do desapego. Quem quer que seja, como cristão, que tenha assumido alguma tarefa de apostolado, de testemunho, de serviço aos outros, qualquer um de nós, não só o sacerdote ou religioso ou religiosa, qualquer um de nós, certamente, já fez essa experiência bonita de que as coisas materiais necessárias chegam na medida certa, sem coisas supérfluas, na graça de Deus, na força do amor dEle que nos acompanha. No entanto, a disponibilidade, a prontidão, a liberdade para nos colocarmos a serviço do reino de Deus e a serviço do próximo, para amar, para fazer o bem, é fundamental. Deus nos conceda essa graça. É palavra de vida eterna. Deus nos conceda essa graça.